Nós somos da pátria a guarda, fiéis soldados, por ela amados. Nas cores da nossa farda, rebrilha a glória, fuja a vitória. Em nosso valor se encerra toda a esperança que um povo alcança. No peito em que ela impera, rebrilha a glória, fuja a vitória. A paz queremos com perdão, a guerra só nos causa dor. Porém, se a pátria amada for um dia outrajada, lutaremos sem temor. A paz queremos com perdão, a guerra só nos causa dor. Porém, se a pátria amada for um dia outrajada, lutaremos sem temor. Como é sublime saber amar com a alma idolatrar. A terra onde se nasce amor febril. Pelo Brasil, no coração não há que fazer. E quando a nação querida, frente ao inimigo, correr perigo. Se dermos por ela a vida, rebrilha a glória, fuja a vitória. Assim ao Brasil faremos oferta igual de amor filial. E a ti, pátria, salvaremos, rebrilha a glória, fuja a vitória. A paz queremos com perdão, a guerra só nos causa dor. Porém, se a pátria amada for um dia outrajada, lutaremos sem temor. A paz queremos com perdão, a guerra só nos causa dor. Porém, se a pátria amada for um dia outrajada, lutaremos sem temor. A paz queremos com perdão, a guerra só nos causa dor. A paz, o irmão, a esquina, unhaassy.. Obrigado.